Considerado o maior evento cultural multilinguagem do país, o Festival Sesc de Inverno segue com uma extensa programação até o dia 30 de julho. E nesta sexta-feira, dia 21, o evento contará com o show do cantor pernambucano Geraldo Azevedo. Considerado um dos artistas mais representativos da cultura pernambucana, o cantor já tem mais de 50 anos de carreira com inúmeros sucessos na música. Para o sábado, teremos a apresentação do grupo de rap aqui de Teresópolis, ADL, com participação mais que especial de Marechal e MV Bill. E para fechar o final de semana com chave de ouro, no domingo teremos o show da cantora Vanessa da Mata, apresentando seus maiores sucessos. Ela que está completando 20 anos de carreira com muitas músicas marcantes no repertório. Lembrando que o festival conta também com muitas atrações de teatro, dança, música, cinema, literatura e muito mais. Você pode conferir a programação completa no site www.festivalsescdeinverno.com.br Não vai te faltar carinho plano, o assunto ao longo do dia